Eu estou aqui mais uma vez, Adão do Maranhão, aqui num programa especial de homenagem. Eu estou com um diretor aqui. Qual a câmera que eu devo olhar? Câmera 1, câmera 2 ou câmera 3? Ah, câmera 3. Obrigado, diretor. Câmera 3 que eu tenho que olhar aqui. Hoje estou aqui para homenagear uma pessoa muito especial. Não é qualquer pessoa, entendeu? Deixa eu ouvir o que o diretor está falando aqui. Fala, diretor. Assim, no caso, tem... Então, são duas homenagens que eu tenho que fazer em uma? É isso? Tá. No dia 21 foi da esposa dele. Isso, da Irma Castirene. E hoje, 24, é dele, né? Isso. Hoje é dele. O Isaac. É, hoje é do Isaac. Advogado. Olha, não é qualquer um, não, hein? Tá bom. Obrigado, diretor. Tá bom. Sobre as músicas, a produção já preparou, inclusive, essa música aqui. A produção me falou que a esposa dele já entrou em contato. Diz que ele gosta desses louvores aqui. É a que está rodando já no fundo também. Tudo bem. Tudo bem, diretor. Posso dar continuidade? Tudo bem. Então, eu posso fazer dessa homenagem, homenagear os dois? Posso homenagear os dois, então? Dia 21 foi a esposa, a Irma Castirene. A esposa dele, exatamente, da Irma Castirene. A mãe da Isa, da Isa Gabrieli e a mãe da Lídia. Tá bom. Tá bom. Então, posso fazer, né? Então, tá bom. Posso continuar? Tá bom. Então, pessoal, estamos aqui num programa especial de homenagem aqui com Adão do Maranhão. Estou aqui para invadir o seu Facebook. E hoje, nessa data de hoje, vamos invadir o Facebook de um grande amigo meu, que é o Isaac. É, não é qualquer um não, hein? Divogado, meu amigo de longas datas. Me conhece dando meus 15 anos quando eu vim para cá, para Santa Rita e São Paulo Cair. Temos muitas histórias juntos, né, Isaac? E muitas coisas você aprontou para cima de mim, não é verdade? Posso até contar algumas delas aqui, não é verdade? Mas é uma figuraça, né? Não posso deixar de fazer. Hoje é uma live especial para você, meu irmão. E também sua esposa, que fez aniversário dia 21. Parabéns também à produção aqui. O diretor falou que essa homenagem vai valer para vocês dois. Vamos com vocês dois. Castirene, Deus abençoe a sua vida. Você é uma benção, uma mulher guerreira, uma mulher incrível, uma mãe. Sim, você é uma benção de Deus. Parabéns, minha irmã, pelo seu aniversário que foi o dia 21. E hoje é do grande Isaac. Essa pessoa, essa figura, um homem de Deus, respeitado e abençoado por Deus. E muito querido aqui na nossa cidade de Santa Rita e São Paulo Cair. É uma benção de Deus. O diretor falou que eu posso incluir vocês dois aqui nessa homenagem, né? Que é do Isaac. E você também que fez aniversário dia 21. Isaac, você é uma benção, meu irmão. Não podia deixar de fazer essa live aqui pra você. É uma live especial, né? É um programa especial de homenagem para uma figuraça que é o Isaac. O Isaac já me conhece dando pesquisa de ano quando eu vim do Maranhão pra cá. E algumas coisas o Isaac já aprontou pro meu lado, né? Já fez eu tirar dinheiro no Oreão, né? Pegou o cartão, não conhecia, né? E falou assim, não, vai lá tirar dinheiro no Oreão lá. Eu fui lá, achei que era aqueles caixas que ficavam fora do... Ficava fora, né? Do banco, né? E outras coisas mais, né? Ele, juntamente com uma galera aí, né? Fez eu ir de terno e gravata na rádio. Diz que eu ia aparecer pro Maranhão inteiro. Isaac também tá incluído no meio. Era uma equipe que a gente tinha junto, que orava nos montes. E a gente realmente tinha... Até hoje tem um erro de amizade com todo mundo, né? Então, isso era um grupo de pessoas que a gente era muito unido, né? De orar, de fazer visita nas casas. E eles fizeram essa comigo também. Fizeram ir de terno e gravata numa rádio que diz que eu ia aparecer pro Maranhão inteiro. Você sabe como foi que eu apareci lá? Eu fui de terno e gravata lá. Chegou lá, rapaz, é rádio. Não vai aparecer lá, não. Mas é isso aí. Estou aqui pra desejar meu grande amigo Isaac. Um feliz aniversário, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Você continua sendo esse homem de Deus. Um pai, um amigo, um parceirão. Você é uma benção de Deus. Vamos pra palavra de Deus. Estão olhando aqui na câmera 3, orientado pelo diretor. Hoje é um programa especial em homenagem para uma figuraça que é o Isaac. Meu amigo, né? Amamos toda a sua família. A sua família faz parte da nossa família, não é verdade? Que é uma benção de Deus. Que é a Evely, a Chile, a Miria. Eita, é muita gente. A Debra, o Preto. Eita, é muita gente, né? Irmã Lúcia, a mulher brava. É uma benção de Deus. É uma família que a gente aprendeu a amar de verdade. A palavra de Deus, no Salmo 90, verso 12, diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio. E graças a Deus, cuido muitos do chegar, Isaac. Você pode chegar nessa data tão especial. Você, a sua esposa também, que fez aniversário recentemente também. Que Deus abençoe a sua vida. A vida da sua esposa. A vida da sua família linda. A Lívia, a Isa, a Gabriela. Uma família abençoada, linda, que Deus te deu. Presença de Deus. Então, estou aqui. Um programa especial em homenagem. Estamos invadindo hoje o Facebook do Isaac. Hoje estamos invadindo o Facebook dele para fazer essa homenagem aqui. É uma benção de Deus, né? Maravilha. Irmão, eu também queria deixar mais alguns versículos que se encontram no livro de provérbio. Que fala de amigo. Provérbio 17, 17. Dizem, todo tempo há um amigo e na angústia nasce um irmão. Nasce um irmão. Eu estou voltando aqui a música. E provérbio 18, versículo 24. Diz assim, que há amigos mais chegados do que irmão. Você, meu irmão. Você é uma benção de Deus. Que Deus continue abençando a sua vida poderosamente, na sua trajetória. Profissional. Tudo, irmão. Tudo que você for fazer. Que Deus, né? Todo o passo que você dá. Deus vem dar o dele primeiro. Tudo que você for tocar. Que venha prosperar na sua vida. Pode ter certeza. Que Deus abençoe. Tá bom? Que Deus abençoe nessa data muito especial. O aniversário é seu. Mas a festa é nossa. Hoje é um programa especial em homenagem para você, meu irmão. Tamo junto. Juntos com Cristo somos mais fortes. Isso é fortíssimo. Que Deus abençoe. Não podia deixar de te homenagear nessa data tão importante que é o seu aniversário. Isso é fortíssimo. Grande Isaac. Amigo do Adão do Maranhão. É. Agora vou olhar nessa câmera para me poder desligar. Eu sei que não há nenhuma aprovação. Maior do que eu possa suportar. Maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, pai. Preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações. Mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Amor do que eu possa suportar. Amor do que eu possa suportar. Amor do que eu possa suportar. Não desanime, filho. Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Sou tua presença pra me alegar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez a minha filha eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Vai sim, vai sim O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Olha o que o Espírito Santo de Deus diz Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte e consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vai prosperar Aleluia Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Te toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele vir e sabe curar Ele vir e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuides de mim É tal Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 E sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim E dá que precisar Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder tua presença Tua presença Senhor, eu não posso perder a tua presença Pai, vem nos inundar com a tua presença Oh Deus Confie em Senhor Queremos mais da tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Luto contra vozes Contra enganos Que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não é só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não é só sou Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei Também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não é só sou Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Amém